Eu não paro de pensar em um minuto. Parece que eu ainda estou sentindo você. Não existe conexão maior do que a gerada pelo amor. O Estúdio Gold apresenta Ghost, do outro lado da vida. Neste domingo, 3 de maio, às 8 da noite, no estúdio. Não existe conexão maior do que a gerada pelo amor.